Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Hoje, 4 de abril, o nosso seminário Nossa Senhora da Penha comemora 70 anos de fundação. Queremos então nos alegrar com a nossa igreja, pelo nosso seminário arquidiocesano Nossa Senhora da Penha. E o nosso acervismo pediu, solicitou uma bênção especial, uma bênção papal ao Papa Francisco. E hoje quero mostrar para vocês aqui esta bênção, que está aqui, próxima à imagem de Nossa Senhora da Penha. Diz o Santo Padre, sua santidade, o Papa Francisco, concede de coração a desejada bênção apostólica ao seminário arquidiocesano Nossa Senhora da Penha, por ocasião do 70º aniversário de fundação desta igreja e instituição. Desejo que seja sempre um centro privilegiado e benemérito de formação ao sacerdócio para o fortalecimento da evangelização e invoca copiosas graças, consolações celestes e a contínua proteção de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, extensiva a todos presentes na celebração. Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, Vitória, 4 de abril de 2021, dom de abatiza de 4, Múncio Apostólico no Brasil. Então, é isso, minha gente. O nosso seminário hoje completa os 70 anos, mas não para por aqui as comemorações. Nós vamos continuar comemorando, até mesmo porque, por causa da pandemia, muitos não puderam vir ao seminário. Os reis seminaristas, os outros padres que hoje passaram por aqui e que exercem o ministério de nossa igreja, que poderiam estar conosco celebrando, mas eles virão, porque nós iremos continuar a celebração por mais algum tempo e aí poderemos, sim, nos alegrar, esperando que essa pandemia passe logo para podermos estar nos juntos. Então, continue nos acompanhando em nossas redes sociais, continue acompanhando a programação de celebração dos 70 anos do seminário. Vamos em frente. Que Cristo ressuscitado ilumine a nossa vida, que possamos nos alegrar com Maria, pela ressurreição do Seu Filho. Um grande abraço a todos. Rezem pelas vocações. Estamos juntos.